De onde menos se espera, é onde acaba acontecendo alguma coisa. E eu não estou falando de França e Croácia. E aí, bolo de loucos, beleza? Aqui é Diego Valença. Estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal e o Timão. E com o final da Copa do Mundo, título da França, bicampeonato da seleção francesa, aqui estou para fazer mais um vídeo da série O Corinthians na Copa. Para quem ainda não viu, no início da Copa, eu fiz um resumo das convocações dos jogadores na história de todas as Copas. Então, se você ainda não viu, dê uma olhadinha, colocarei aqui no card e também ao final desse vídeo para quem perdeu esse nosso conteúdo. Outro recado importante que eu tenho deixado aqui para vocês é que a loja do canal e o Timão já está no ar. Temos alguns produtos, bonés, camisas, como vocês podem ver na imagem que estamos exibindo. Então, se tiver curiosidade, acesse e se tiver interesse, compre nossos produtos porque vocês irão adquirir produtos de qualidade e você ainda pode ajudar o canal e o Timão, beleza? E sobre a loja, esqueci de algo relevante. O link para acessá-la está aqui na descrição. Somente para relembrar, falamos disso no primeiro vídeo, 25 jogadores do Corinthians já foram convocados para disputar a Copa do Mundo e esses 25 jogadores compuseram 28 convocações. Quais jogadores foram convocados? Quantas vezes foram convocados? Quais foram as Copas? Mais uma vez, eu digo, assista o primeiro vídeo. Mas só fazendo um adendo importante, quando soltamos esse vídeo, algumas pessoas muito bem informadas, diga-se de passagem, citaram o meia uruguaio Lodeiro, que teria representado o Corinthians em 2014. E nós não citamos nesse vídeo. Nós não citamos por dois motivos. Primeiro que nenhuma das nossas várias fontes de estudos citaram o jogador como representante do Corinthians. E essas fontes não citaram o jogador como representante do Corinthians porque ele foi para a Copa do Mundo apenas tendo assinado o contrato com o Corinthians. Ele jogava no Botafogo, assinou o contrato com o Corinthians e foi para a Copa. Ele nem se apresentou, ele não chegou nem a vestir a camisa do Corinthians. Portanto, nem as fontes das minhas pesquisas, nem nós aqui do canal Eutimão consideramos o Uruguai e o Lodeiro como o convocado do Corinthians. 28 convocações, 25 jogadores diferentes até hoje representaram o Corinthians em uma Copa do Mundo. Mas quantos foram campeões? Você sabe? A resposta é 8. O goleiro Gilmar e o lateral esquerdo Oreco em 1958. O meia Rivelino e o goleiro Ado em 1970. O atacante Viola em 1994. E em 2002, a Copa do Mundo onde o Corinthians teve o maior número de campeões em uma única edição. 3, Dida, Vampeta e Ricardinho. Desses campeões, o Oreco em 58, o Ado em 70 e o Dida em 2002 não jogaram nenhum jogo. E quais os jogadores que mais vezes jogaram a partida de Copa do Mundo representando o Corinthians? Você vai saber todo o ranking agora. O meio campo, o Rivelino, com 12 partidas, lidera esse quesito disparadamente. 12 partidas do Riva? Difícil imaginar alguém bater esse recorde. O zagueiro Amaral vem em segundo lugar com 7 jogos. O goleiro Gilmar em terceiro com 6 partidas. Em quarto lugar, 4 jogadores empatados. Os meias, Sócrates e Ricardinho. O volante argentino, Masquerano. E o goleiro Carlos, todos com 5 jogos. Na oitava colocação, temos um empate entre 5 jogadores. O lateral direito, Zé Maria, o atacante argentino, Teves, o zagueiro paraguaio, Gamarra, o atacante, Baltazar, e o lateral direito, Fagner. Todos esses com 4 partidas. Pode parecer pouco, mas veja o que o Fagner já conquistou. Apenas 7 jogadores em toda a história do Corinthians atuaram mais do que ele em Copas do Mundo. Vai estar feito do Fagner, hein? Na décima terceira posição, temos o empate triplo. Os atacantes, Lopes e Casagrande, e o volante colombiano, Rincon. Os 3 com 3 partidas. Na décima sexta posição, também temos 3 jogadores. O grande atacante, Garrincha, o volante, Brandão, e o lateral direito, Edson. Esses 3 com 2 partidas. Na décima nona colocação, temos 2 jogadores que disputaram uma única partida com a camisa da seleção representando o Corinthians. São eles, o atacante Viola e o volante Vampeta. E pra finalizar, a vigésima primeira posição, a lista de 5 jogadores que foram à Copa do Mundo, mas não disputaram nenhuma partida. O lateral esquerdo, Oreco, e os goleiros, Ado, Cabeção, Dida e o Cássio, agora em 2018. Às vezes a gente não se dá conta do quanto o Cássio e o Fagner entraram pra uma lista de um seleto grupo. Já falamos dos campeões, já fizemos um ranking de número de partidas dos participantes, mas vamos falar de bola na rede. Quantos gols os corintianos fizeram disputando uma Copa do Mundo? Você sabe? A resposta é 13. E esses 13 gols foram marcados apenas por 5 jogadores diferentes. O atacante Garrincha marcou 1 gol, o atacante argentino Tevez também marcou apenas 1 gol e aliás é o único gol marcado por estrangeiro representando o Corinthians numa Copa do Mundo. O meia Sócrates marcou 2 gols, o atacante Baltazar marcou 3, já totalizamos 7 e de 7 pra 13 ainda faltam 6 e todos esses 6 gols foram marcados pelo meia Rivelino. Rivelino, um dos poucos jogadores que tiveram a oportunidade de ser campeão de uma Copa do Mundo representando o Corinthians foi quem mais marcou gols e quem mais disputou partidas. Bigodão arregaçou nessas estatísticas, só dá Rivelino. Então é isso pessoal, esse foi um breve resumo que eu fiz de algumas estatísticas e algumas curiosidades do Corinthians nas Copas do Mundo. Muitos e muitos mais detalhes nós demos no primeiro vídeo, mas se você está assistindo esse vídeo e está estranhando a gente comentar, falar de vários jogadores, de alguns nomes que vocês nem estão tão habituados e queriam ver foto para entender, para relembrar quem é, toda essa ficha técnica de qual jogador em qual Copa do Mundo, quem é o jogador, nós fizemos na primeira edição do vídeo. Então por isso eu também acho importante que vocês deem uma olhadinha que se vocês somarem todas as informações que demos nesses dois vídeos, vocês vão ver que foi feito um trabalho muito minucioso, de muito estudo para exibir aqui para vocês, beleza? Com relação ao trecho que citamos que os corintianos que nos representaram em Copas do Mundo já marcaram 13 gols, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que nós deveríamos fazer um vídeo mostrando, editando esses 13 gols dos corintianos em Copas do Mundo? Deixe seu comentário aqui, opinem, que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? E outro recado muito importante que eu tenho para passar para vocês é com relação à introdução do nosso vídeo. Coloca de novo aí, produção. De onde menos se espera é onde acaba acontecendo alguma coisa. E eu não estou falando de França e Croácia. O que eu estou falando é que se você chegou no vídeo até esse momento, parabéns, você vai concorrer a uma camisa oficial do Corinthians. Isso mesmo, quem já acompanha o nosso canal sabe que a gente promete a cada título do Corinthians a gente sorteia uma camisa oficial. E olha que ultimamente não está fácil para o bolso do ultimão, mas espero que continue assim. Portanto, essa camisa eu estava devendo desde o título do Campeonato Paulista. Se você acompanha o nosso canal, você já sabe dessa promessa e eu disse acompanhe o nosso canal, acompanhe todos os nossos vídeos que de uma hora para outra, a qualquer momento, você pode descobrir como concorrer e você pode acabar sendo o premiado, sendo o sonteado. Pois é, o momento chegou. Na descrição desse vídeo tem um link concorra à promoção. Clica nele, se cadastre que você estará concorrendo. O sorteio ocorrerá na última segunda-feira deste mês, no dia 30 de junho. Na nossa live Vem Corinthians faremos um sorteio ao vivo com todas as pessoas cadastradas nesta promoção. Recado importante, eu preciso saber seu nome, sua cidade e o telefone que você vai colocar precisará ser o seu telefone do WhatsApp. Se você for sorteado e eu te chamar, você vai precisar dizer exatamente seu nome e sobrenome cadastrado na promoção e também a sua cidade. Então, não vacila, hein? Imagina você ser premiado e perder por um vacilo desse? Então é isso, pessoal. Finalizamos mais um vídeo aqui do canal de ultimão. Tentamos aí proporcionar um vídeo diferente contando um pouco a história do Corinthians, dos jogadores corintianos em todas as edições das Copas do Mundo. Se você gostou, deixa o like para ajudar no crescimento e na divulgação do nosso canal. Participe aí nas mídias sociais, Twitter, Facebook, no Instagram, aqui no próprio YouTube comentando o que gostou e o que não gostou. Participe porque a sua interação é muito relevante para nós, beleza? E para finalizar esse assunto Corinthians, Copa do Mundo, infelizmente a seleção não conquistou o título. Mas foi bacana ver torcedores e rivais debocharem do Tite, do Fagner, do Paulinho, de tudo que tem de Corinthians dentro da seleção. Isso mostrou um pouco da nossa grandeza. Teve até jornalista falando em República Corintiana. Então, que os outros clubes corram atrás. Porque se tinha um time que de fato deveria representar a seleção, é óbvio que esse time deveria ser o Corinthians. Então é isso, pessoal. Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Tamo junto e... Vai Corinthians! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti